Está quase tudo pronto. Apenas alguns últimos detalhes estão sendo cuidados. Este ano, a pecuária de Goiânia traz 800 bovinos de diversas raças, 300 cavalos e 200 outros animais de pequeno porte. Nos dias 20 e 21 de maio, vão ter os leilões. Só em negócios, a pecuária deve movimentar cerca de 200 milhões de reais. Quase o dobro do que foi no ano passado. Nós estamos com um número de animais com genética bem mais avançada, um número maior de leilões e aumento também de estabelecimentos aqui dentro do parque. Isso gerou essa expectativa positiva para a SGPA. A festa já virou uma tradição goiana e completa 74 anos. A expectativa é receber mais de 400 mil pessoas durante os 10 dias de evento. A gente sempre participa da pecuária, dos eventos. A gente pretende vir nos shows também, à noite, sem o pequeno. Então é um lugar que a gente frequenta mesmo, que faz parte da nossa programação. O governador do estado, Ronaldo Caiado, e o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, estiveram no lançamento da festa. Eles falaram sobre a importância da pecuária. É um momento também de confraternização daqueles que passam o ano muitas vezes voltados simplesmente para o trabalho nas suas propriedades rurais. Na exposição ele vem, se encontram com os amigos, arranjam amigos, trocam ideias. E assim a pecuária, a agropecuária de Goiás vai se sustentando como exemplo para o Brasil. É a nossa pecuária, a nossa agricultura, mostrando que é o sustentáculo na hora de todas as crises. É o setor que, hora alguma, se curvou a crise. Com todas elas, tem lutado e tem dado ao Brasil um bom exemplo de como trabalhar, produzir, ser competitivo. E hoje o mercado mundial reconhece a agropecuária goiana. A segurança do evento ficará por conta de 1.500 profissionais contratados pela SGPA, mais as forças policiais do Estado. A população de Goiânia pode estar tranquila em relação à segurança de seus familiares, de quem vim na festa da pecuária. Para melhorar o trânsito aqui na região, uma mudança será feita pela Secretaria Municipal de Trânsito. E aqui no cruzamento da Avenida Armando de Godói com a 5ª Avenida. Ele será totalmente bloqueado e, com isso, o fluxo de carros na 5ª Avenida ficará mais livre. Outros bloqueios podem ser feitos, mas de forma temporária e caso haja necessidade. Agentes de trânsito estarão por aqui durante toda a noite e também à madrugada, monitorando o trânsito e fazendo as intervenções que acharem necessárias. Nós vamos manter todo o circuito aqui da maneira que ele é naturalmente, que foi uma experiência que nós fizemos ano passado e deu muito certo. E uma característica também que está sendo criada esse ano, que não tinha, é ter um ponto de carga e descarga para os usuários do transporte pelo aplicativo. A diversão na pecuária é para todas as idades e todos os gostos musicais. Os shows começam no sábado, dia 18, com a apresentação da dupla Zé Neto e Cristiano. No estado decadente que eu estou, a tristeza decora essa casa. Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata. No domingo, dia 19, a criançada vai se esbaldar com o Festival Kids. Vai ter a peça Meu Malvado Favorito e a boneca LOL. Los shows continuam na quinta-feira, dia 23, com a Festa das Patroas. Quem sobe no palco é Marília Mendonça, junto com a dupla Maiara e Maraíza. Se quem estava comigo era ele, a culpa é dele. Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele. Eu não vou deixar de ser sua amiga por causa de um qualquer que não respeita uma mulher. Na sexta-feira, dia 24, o grupo de pagode Ferrugem. E depois, a dupla Hugo e Guilherme. Amante não, respeita ela, minha namorada que é zela, ia, ia, ia. Amante não, respeita ela, minha namorada que é zela, ia, ia, ia. E o último dia será um sábado de recordações. Jean e Giovanni, Paraná e de Paulo e Paulino vão fechar a festa com chave de ouro. Aos domingos ia passear de canoa, nas lindas nagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças, onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, com o mundo judia, mas também sim.